Fala pessoal do YouTube, Jardel aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês como estar lendo mensagens do WhatsApp sem que as pessoas saibam. E você não vai precisar de desativar a confirmação de leitura. Muita gente ensina aí no YouTube de como ler as mensagens do WhatsApp sem que as pessoas saibam. Mas é desativando a confirmação de leitura do WhatsApp. E nós não vamos precisar de desativar a confirmação de leitura. Vamos usar somente um webjet que todo Android tem quando você instala o WhatsApp. Vamos usar esse webjet aqui. Vamos procurar aqui nos webjets. Esse webjet aqui. WhatsApp 4x2. Esse webjet aqui serve pra você ler as mensagens sem que as pessoas saibam. Muita gente não sabia que existia esse webjet aqui. Eu também não sabia antes, mas hoje estou sabendo. E eu uso ele direto pra ver as mensagens sem que as pessoas saibam. Sem precisar de desativar a confirmação de leitura. Então vou fazer o seguinte. Vou mandar uma mensagem aqui pra mim de outro WhatsApp que eu tenho. E vocês vão ver aí que eu vou ler as mensagens. E não vou precisar nem de abrir o WhatsApp. E como vocês podem observar aqui. Oi, oi, oi. Como vocês podem ver eu estou lendo todas essas mensagens. E a pessoa que me enviou não vai ver que eu observei que eu li essa mensagem. Então é isso aí pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima vídeo.